e vou falar sobre o fogão esmaltec agata e ele é simplesinho e ele é bonitinho mas ele tem um pobre minha para ligar o forno tem três dias que eu tô com ele tentei várias vezes não consegui ligar esse forno ele não liga eu pensei que estava com defeito daí eu fui procurar um vídeo no youtube achei uma moça mostrando que o dela era igual daí eu consegui mas é difícil né sempre que ele liga não então a gente faz igualzinho ele liga é muito complicado vou mostrar vamos ver se vai dar certo ó pega o botão aperta para baixo vai pressionando e vai girando ó vai soltou ai não ligou vou tentar de novo aperta ó aperta vai ó ai meu deus do céu não deu deixa eu colocar um suporte aqui pra mim se o celular não tá dando vamos de novo tá só fedor de gás enquanto isso só vai fedendo gás ó ó vamos lá aperta e gira girou liga acendeu uh deu trabalho ó lá tá ligado ele dá bastante trabalho tem hora que você faz igualzinho não dá certo muito esse forno é complicado e ao da maior fedorzão de gás e tem hora que se acende também tem que ficar de olho também porque ele apaga deixa eu desligar pra quem usa bastante o forno eu não recomendo esse fogão uma pessoa de idade quem mora em sítio fazenda não tem acesso a internet como que faz para pesquisar porque tem que ver alguém ensinando só lendo vendo a explicação não vai conseguir dá muito trabalho quem usa muito forno eu não recomendo todo dia de manhã eu ligo ele pra esquentar o meu pão francês daí eu congelo né e com o pão quentinho quando tiver saído da padaria então dá um trabalho agora vamos falar ah ele não tem ele é elétrico mas ele não tem tem gente que não sabe ó eu achava que tinha ele não tem o negocinho lá de colocar a lâmpada fala que ele é um forno limpa fácil daí quando for fazer as coisas aqui não vai grudar gordura ele vai limpar mas se é verdade eu não sei tem só três dias que eu tô com ele se vocês soubessem o fedor de gás que tá aqui uma pessoa de idade não consegue ligar de jeito nenhum olha bonitinho é porque é novo também né isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó eu achei que veio muito fininho muito fraquinho três dias de uso ó ele já tá ralado aqui ó não aguenta com eu cozinhei feijão nele é aquele peso da panela com feijão ele dá uma baixada nisso aqui ó parece que ele é fraquinho não aguenta essas pecinhas aqui são fraquinha um ano ela não chega não isso aqui também um ano não vai chegar então tem que tomar bastante cuidado pra não deixar ficar molhando muito isso aqui essa pecinha isso aqui vai apodrecer ó que as pecinhas aqui queimam facinho então essa aqui a pessoa vai tá vai ter que tá sempre trocando comprando nova ele é um fogão barato eu paguei 700 reais eu acho que compensa mais juntar um pouquinho e comprar um fogãozinho melhor agora se você não liga o que importa é funcionar tá bom pra quem é cuidadora quer que o fogão conserva dura bastante ele não vai conservar não um ano isso aqui já vai tá tudo vai tá tudo podre essas pecinhas não recomendo fiquei decepcionada com esse fogão toda vez que eu vou ligar esse forno eu passo nervo e também ele é baixinho se tiver uma pessoa que vai cozinhar nele um metro e setenta um metro e oitenta ele vai ficar muito baixinho vou tentar medir eu aqui nele ó não sei se tá dando pra ver ele tá batendo na minha coxa e eu tenho metro e sessenta então se tem uma pessoa de um metro e setenta um metro e oitenta vai ficar assim ó vai ficar até carcunda ó horrível o meu era bem alto o meu era bem mais alto do que isso aqui ó é muito baixinho esse fogãozinho ah não isso aqui ó eu não sei se todos fogão pelo menos o outro quando eu comprei novo não vem assim não ele veio tão escondidinho aqui atrás ó bem enfiadinho no buraco aqui ó e procurei procurei isso e não achava falei pro meu marido assim ah esse fogão não é elétrico não cadê o negócio de ligar na tomada e nada até que eu achei tava bem enfiadinho aqui no buraco se o seu fogão for assim perto da pia assim ó igual tá o meu tem que tomar muito cuidado pra não ficar deixando cair água nele porque daí vai ficar caindo água nas pecinhas nas gradinhas ali ó vai enferrujar rapidinho porque ele é muito fraquinho o fogão que eu tinha antes desse era um Atlas quem te ficar curioso entra lá no meu canal e procura por tem um vídeo de um fogão que eu tô limpando ele lá limpando fogão ele durou nove anos aqui em cima ele tava tudo conservadinho tudo novinho essa coisinha aqui era bem reforçado bem grosso ó eu estraguei ele por causa disso aqui ó eu tirava frango carne mistura do congelador daí eu colocava dentro do forno pra descongelar toda vez eu fazia isso eu não sabia foi passando um tempo essa parte de baixo aqui onde fica o fogão apodreceu inteirinho derreteu daí esse dia eu fiz uma faxina nele peguei fiz uma faxina fiz um vídeo de eu ficar fazendo a faxina daí eu peguei limpei ele deixei limpadinho assim no outro dia eu fui esquentar o pão escutei um baita boco fechar a porta assim escutei um baita de um barulhão aquela parte que acende o fogo do forno caiu inteirinha aí aquela chapa caiu derreteu tudo tive que jogar fora daí em cima ele tava inteirinho funcionando daí eu tive que comprar o fogão na pressa foi esse me arrependo tanto então quando você for comprar um fogão pesquise bem se tá na dúvida de comprar esse compra outro um pouquinho melhor um pouquinho mais caro esse aqui vai ser só se no caso você não liga não usa o forno não vai ligar que ele vai estragar porque esse aqui não vai chegar a 9 anos de jeito nenhum 2 anos já vai tá tudo tudo detonado se não cuidar pra não estragar eu tô colocando eu forro ele inteirinho coloco um pano aqui em cima que eu vou lavar a louça inteirinho pra não ter perigo de ficar pingando água nele não é que eu tô falando mal do fogão é que é um fogão que eu não recomendo fiquei muito decepcionada com esse fogão esse forno que me dá nervo não é por falta de não saber ligar não ele dá muito trabalho tem hora que a gente faz a mesma coisa ele não dá certo vamos ver vou tentar de novo ó aperta vai devagarzinho nada de novo consegui ligar uma coisa que desligar prestar atenção aqui quando for ligar ó tem que segurar isso aqui apertando e vai girando não solta daí quando tô com o celular aqui não dá pra mostrar não pode soltar e ligar aqui ó senão ele não vai ligar até a hora que eu faço isso esqueço então tem que ficar segurando aqui com uma mão e depois apertar aqui senão ele não vai ligar vou fazer mais um teste vou dar uma paradinha aqui pra ver se vai dar certo ah não tem nada a ver eu fiz um teste assim ó segurando aqui e girando depois apertando aqui no mesmo tempo ele acendeu só que tem hora que não acende depois eu fiz um teste girei aqui soltei e liguei aqui acendeu também só que eu não sei quando acontece tem hora que não dá certo não então nossa tá um fedor de gás então pensa bem quando for comprar esse fogão pra ver se vale a pena se você não usa o forno não vai ter problema mas pra quem usa muito forno não recomendo quem gostou deixa um like comenta compartilha escreve no meu canal vai lá ver o entra no meu canal vai lá ver o vídeo de eu limpando o fogão pra ver o outro já aproveita já aprende fazer uma faxina no fogão me ajuda aí comenta aí se alguém tem esse fogão tá querendo comprar um desse é lá ó esmaltec agata forno limpa fácil então é isso aí pessoal quem gostou dê bastante like tchau tchau ah só uma coisinha eu esqueci de falar do pezinho dele esse pezinho ele é de plástico ele deu um trabalhão pra colocar em ele vem ele vem desmontado a gente tem que colocar deu trabalhinho deixa eu mostrar ligando ele que eu não mostrei o fogo dele é bom tem um baita de um fogão ó tem que usar ele no no baixo porque essas peças aqui ó se usar ele no alto fica tudo quente ó tudo quente então fica esperto com isso é só isso então tchau tchau tchau